Só quem não consegue viver longe desse Deus, feche os seus olhos nesse momento E diga pra ele, Jesus Eu te louvo Te adoro e te glorifico Pois o Senhor está fazendo algo poderoso em minha vida hoje E não há nada que o demônio possa fazer pra poder tirar a minha bênção Não há nada que o diabo possa fazer pra tirar a minha vitória Fala assim, ó, eu sou de Deus Eu não vou chorar, não Pois eu tenho um Senhor que está comigo Eu tenho um Senhor que cuida de mim Meu irmão, não chore jamais Jesus está cuidando de você Jesus está cuidando da tua casa, da tua família Oh, aleluia, 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 aleluia Está chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você Oh, e jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todo o livramento que você já passou Nem era pra você está aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E reconstruir, aleluia E onde colocar a mão Eu vou abençoar Lembrar de que a mão é o salvo e cante Não chores Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo já passou Tu és o Deus que pode tudo Tu és aquele que tem todo o poder E está aqui pra nos abençoar E ele mandou te dizer Meu irmão Que é chegado o dia Que é chegada a hora É chegado o momento de acontecer Lembra de onde você veio Olha onde Deus colocou você hoje Diga com fé Lembra Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todo o livramento Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde? E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Diga Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta meu irmão Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Diga Deus mandou te falar Deus mandou Que vai Deus mandou te falar Que tudo vai passar Pai querido Pai querido Pai amado O Senhor é de pé mesmo Que nós temos que estar Adorando a ti Oh Pai Adorando o Senhor Pra que o Senhor tenha Total liberdade De executar os teus planos O Senhor habita No meio dos louvores Meu Pai Sabemos que o Senhor Está aqui Enquanto o teu servo O Senhor adorava a Deus E levava os teus filhos Também A adorar Pai querido Pai amado Faz a tua obra completa Meu Deus Ensina o teu povo Através da tua palavra O que devem fazer Como devem agir O que devem falar Pai Oh Deus O Senhor vai nos dando Força Poder Através da tua palavra Deus Oh Senhor Que o Senhor tenha Total liberdade De executar o teu plano Na vida De quem me ouve De quem está aqui Dentro desta igreja Oh Deus Que eles aprendam Pra levar adiante A tua palavra Que eles aprendam Meu Pai Para também pregar Anunciar o Evangelho Que eles também recebam Meu Pai E derrame sobre outras pessoas Senhor Oh Pai Da mesma unção E da mesma graça Pai querido Oh Deus Sabemos Senhor Que muitos Nem eram para estar aqui Mas estão Pai Porque o Senhor Chamou Convenceu O Senhor Tocou em seus corações O Senhor Falou Senhor Oh Pai Oh Deus A cada um deles Através da tua palavra E é assim Quando nós ouvimos A tua voz O Senhor Começa a executar O teu plano Quando nós entendemos Então Pai As coisas Comecem a fluir As coisas Começam a fluir Fluir Pai Porque nós estamos Vindando este ano Senhor Nós estamos Na última semana Deste ano Sendo gratos Sendo gratos a Ti Pai Obrigado 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 Sendo gratos A Ti Tudo e todas As coisas Que o Senhor Fez Nos sustentou Até aqui Pai O Senhor Sustentou Abençoou Livrou O Senhor Curou Libertou Teus servos Até aqui Quanta coisa Boa o Senhor Fez Pai Oh Deus Nós apresentamos 2023 Toma as rédeas Meu Deus Toma as rédeas Toma as rédeas Do ano inteiro Toma as rédeas Dos teus filhos Toma as rédeas Da casa Da família Dos negócios Na vida espiritual Toma as rédeas Entregamos a Ti O nosso 2023 Faz dele o que o Senhor quiser Faz dele o que o Senhor quiser Porque em 2022 O Senhor o fez Tenho total liberdade Executo teus planos Na vida do teu povo Pai Porque ninguém precisa chorar Não chore Não chore De maneira nenhuma Não chore Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus andou Te dizer Que vai acontecer Deus andou Te falar Que tudo vai Passar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta 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 Acontecer Deus andou Te falar Que tudo vai Passar Eu não tenho Eu não tenho